A Kaka, eu vou chamar um VT super legal, é assim, a gente foi lá no consultório dela, ela que é referência, sou fã de carteirinha do trabalho, da doutora Aline Lamaita, que é cirurgiã vascular, e ela conta pra gente as novidades no procedimento das varizes, olha só que legal. Varizes, precisamos falar sobre esse assunto, até porque mexe muito com a parte estética, a autoestima, mas principalmente com a saúde, por isso hoje vamos tirar muitas dúvidas e mostrar um dos tratamentos. E eu estou aqui, olha, sendo muito bem recebida pela doutora Aline Lamaita, que é cirurgiã vascular. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui com você. Obrigada por receber a gente aqui no seu consultório, que aliás é lindo. A Ana também, muito obrigada, ela vai ser a nossa modelo de hoje, gente, mostrar um pouquinho as varizes. E eu quero entender por que as varizes surgem, doutora, e por que também que eu fiquei sabendo que as mulheres têm mais varizes que o homem, gente? Por que que isso acontece, doutora? É isso mesmo, as mulheres têm bem mais varizes do que os homens, e infelizmente, e além de ter uma tendência maior, por quê? Porque a gente tem ação hormonal, a gente sabe que tem ação dos hormônios femininos na parede das veias, por isso isso faz a gente ter uma predisposição maior. Quando engravida, quando toma anticoncepcional, ao longo da vida a gente é muito mais exposta. Por isso que eu falo que a cada quatro mulheres, um homem vai ter varizes. Poxa vida! É, mas faz parte, é assim. Faz parte, é assim. Agora, o que são as varizes? As varizes são veias, que antigamente eram veias normais na sua perna, mas que elas perderam a sua função circulatória. Aquelas válvulas que ficam lá dentro, que deixam que a gente vive de pé. Então, você pensa que a curação da gravidade, o sangue, que é um líquido, deveria escorrer, ficar lá embaixo. Por que ele não desce? Como é que ele consegue subir? Porque a musculatura da perna está ali bombeando, joga o sangue para cima. E as válvulas que estão lá dentro deixam o sangue passar, só que quando ele tenta refluir, ela trava e volta, e prende. Só que quem tem varizes tem um defeito genético, que essa válvula é meio boa, ela deixa esse sangue voltar. Então, nessa hora, o sangue volta e começa a acumular sangue aqui para baixo. E isso vai aumentando de pressão. Só que pensa que a veia é um tubinho igual a bexiga de festa de criança, vai aumentando a pressão lá. Vai dilatando. Por isso que uma veia que você olha na sua perna, essa veia parece uma veia normal. O que é uma veia normal? É uma veia retilínea, que você não vê muito, que está lá tranquila, retinha, como a veia aqui da minha mão. Agora, você está olhando uma veia. Essa veia está ficando meio azulada demais, está muito colada na pele, está fazendo curvinha. Já, sinal de alerta, isso já está uma veia um pouco estranha, com uma cara de que está virando uma varícia. Tá certo. Agora, eu vim aqui, a Ana também, para a gente saber um dos tratamentos que ele se chama CLACS. É isso? Me conta um pouquinho sobre ele. O CLACS é uma técnica que é conhecida hoje no mundo inteiro, tem médico até na Rússia fazendo, mas é uma técnica desenvolvida aqui no Brasil, por um médico brasileiro aqui de São Paulo, o professor Kazumiak. E ele desenvolveu essa técnica como? Ele resolveu mesclar o uso do laser transdérmico, que a gente já usava muito, com a escleroterapia, que é a aplicação, só que feitos de forma simultânea, junto com o resfriador, usando um equipamento de realidade aumentada. Ou seja, a gente põe um equipamento que visualiza melhor a veia, então eu consigo achar aquela veia nutridora. Tá. E aí eu junto com esse equipamento, eu vou dar disparo de laser na veia, depois que a veia encolheu, aí eu faço a famosa aplicação. No caso da Ana, hoje você vai mostrar para a gente esse protocolo, e a avaliação também é feita dessa forma. Também é dessa forma. E no caso dela, essa perna aqui eu já sei que ela não tem essa pena comprometida, ela tem algumas veias aqui mais calibrosas, que normalmente a gente faria uma microcirurgia, mas que a gente está tratando com essa técnica que chama CLACS. Que é o caso da Ana, então. Que é o caso da Ana. Tá. Aí depois feita a avaliação, qual que é o próximo passo, que você vai aplicar na Ana. Aí depois que a gente fez essa avaliação, eu vou colocar esse equipamento, que é uma luzinha, que vai mostrar como se fosse uma tatuagem da veia aqui na pele. Parece que você está... Por hoje, na realidade, ele sente a veia por infravermelho, tem um processador, e ele faz uma projeção em tempo real da veia na pele da paciente, pra gente saber onde que a veia está. E aí, com isso, eu consigo mirar o laser exatamente onde está essa veia um pouquinho mais profunda. Esquentou aquela pele, aquela veia foi ficando mastigadinha, eu vi que a veia chegou no ponto que eu queria, aí com o mesmo equipamento, eu vou com a agulhinha, e faço uma sessão de escleroterapia. Eu funciono essa veia com uma agulha injeto, a glicose, que vai lavar esse coágulo que a gente fez do laser lá dentro. Aí que aquela veia está toda machucada, a gente vai e comprime pra ela, ó, colar. Aí ela fica com esse curativo até amanhã de manhã. E aí a gente deixa isso cicatrizar. Daqui a um mês, às vezes, você vai olhar e essa veia, ó, já diminuindo. Muito bom, né? Muita tecnologia envolvida. Agora, pode começar o seu procedimento, que eu estou curiosa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Doutora, achei incrível esse processo. Muito legal a gente ver e acompanhar. Então, são as três, os três equipamentos ao mesmo tempo, né? E o mesmo processo que eu faço na veia, eu faço também no vazinho. Tá, é o mesmo. Aí a gente dá tiro no vazinho e aplica o vazinho. A mesma coisa. Isso aqui é uma coisa boa dessa técnica. A gente já trata os vazinhos, as varizes, tudo simultaneamente. Em geral, a gente acaba fazendo a perna inteira. E a gente fala que de três a cinco visitas, a gente acaba todo mundo. Porque o tratamento é bem efetivo. E tem algum hematoma? Fica roxinho? Algumas pacientes ficam com algum hematoma, alguma coisa. Como uma aplicação, que o que deixa a marca, geralmente, é a aplicação. Não é o laser. Mas fica menos roxo do que numa aplicação. Porque como a veia já está fechadinha de laser na hora que a gente vai aplicar, faz muito menos hematoma. E para que eu vi que eu estou toda astronauta. Não posso tirar? Pronto, melhor. Pronto, melhor. Quer guardar ali também pode. Fica à vontade. Aí, ok. Feito o procedimento, ela vai para casa, Ana, ou qualquer pessoa que fizer esse tipo de tratamento. Pode sair daqui para o shopping. Não tem restrição nenhuma. Nenhuma. Aliás, todos os procedimentos vasculares hoje, até uma termoablação de safena, uma técnica ata que a gente vai falar outro dia, também a paciência pode ir embora daqui para o shopping, passear. Não tem repouso, não tem nada. Nada. Vida normal. Vida normal. E tem algum... Só não pode tomar sol. Ah. A única restrição. Porque fica realmente aqueles roxinhos no lugar das picadinhas. Enquanto os roxinhos não saírem, a gente fala para não ter exposição solar, para evitar manchas. Durante quanto tempo? Até saem as marcas. Em geral, a gente fala que é uns 5, 10 dias. Depende da pele, do procedimento que foi feito. Doutora, muito obrigada. Até a próxima. A gente volta em breve com mais novidades aqui para vocês. Então, um beijo. Até a próxima. Até. Até. Obrigada, Kao. Um beijo para você e um muito especial para a doutora Aline Lamaita, que é referência na área, que é minha médica. Eu falo com todas as letras. Que bacana poder ouvir o quanto tudo isso evoluiu. E hoje, meninas, a gente tem sim como ter aí um pós, depois que vocês viram o procedimento, muito mais tranquilo, muito mais eficiente. Então, doutora, um beijo enorme. Aliás, ela estava elegante, térmica, assim, como sempre. Arroba alinelamaita.vascular. Arroba alinelamaita.vascular. Sempre com a gente, com todas as novidades. Arroba alinelamaita.vascular. Arroba alinelamaita.vascular. Arroba alinelamaita.vascular.